Olá, hoje é dia de historinha e hoje nós vamos contar uma história periférica ao Babassale, ok? A história é a seguinte, o Babassale ele tinha um motorista e certa vez o Babassale viajou com o motorista para ver um velho amigo do Babassale. O Babassale na época devia ter uns 60 para 70 anos e ele foi visitar esse amigo dele. E quando ele chegou, o amigo dele estava lá pegando umas toras, madeira, assim, para botar na lenha e tudo. E aí o Babassale conversou com ele e tal, um grande tzadik, eu não lembro o nome dele, olha que interessante. E aí ele, na saída e tudo, apresentou o motorista e tudo, de propósito, e eles saíram. Quando o Babassale saiu com o motorista, ele perguntou assim, motorista, me chuta, que idade tinha, tem esse meu amigo, esse tzadik? Aí o motorista falou, não faço ideia, deve ter aí por volta de uns 50 anos, né, pela força e tudo. Ele, mais. Aí ele, ah, sei lá, 60, Babassale, mais. Ele, 70, já estava meio abismado, ele falou, 70, carregando com uma força, ele estava jovem, rosto jovem. Ele falou, não, mais. Ele, não, 80, o Babassale riu, falou, mais. Mas, ele, 90, o Babassale, 95 anos tem o meu amigo. Ele falou, ah, como pode, que isso, que é, carrega, como assim? Ele falou, 95 e vai viver muito mais ainda. Ele, como assim, como é que o Rafa sabe? Ele falou, simples. Porque esse senhor, quando ele era pequenininho, quando ele era jovem, ele frequentava um Beit Neset, uma sinagoga. E uma vez um Rafa estava precisando de Minyan, né, chamar 10 pessoas para a congregação. E esse jovem ficou em pé uma hora e meia, duas horas no sol, só chamando, é Minyan, 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 Minyan. Até que ele conseguiu reunir 10 homens, Eudim, acima de Bamid e tal, para conseguir fazer o Minyan. Eles fizeram, e no final da Tufila, o Rafa deu uma brahá específica para esse menino e falou assim, que você viva com saúde até os 120 anos. E esse Rafa era um grande tzadik. Uma brahá de um tzadik, ela não desce vazia. E ele falou, esse homem vai viver até os 120 anos. O Abassale continuou frequentando a casa do homem. Até a idade que o homem chegou de 119 anos, 11 meses e 29, quer dizer, um dia para ele fazer 120 anos, o homem estava um touro. Que nem quando ele tinha 50 anos, 40, 30. Uau. Foi a mesma coisa. No dia seguinte, ele acompanhou, o Abassale levou de propósito a sua motorista. No dia seguinte, deu 120 anos, o homem faleceu. Uau. Então, se você vier para a rádio, não sabe, pega. Valeu.